Caros colegas, creio que o nosso líder parlamentar já disse muitas coisas importantes que eu subscrevo. Começaria justamente por este elemento final da intervenção que ele aqui nos deixou. Tem sido uma experiência realmente invulgar esta que vivemos no último ano porque aqueles que suportam o Governo e aqueles que o integram, ao fim de um ano de responsabilidades governativas, continuam mais preocupados em reescrever a história do passado do que propriamente em apontar caminhos para o futuro. E isso é muito claro, é muito nítido. Não apenas nos debates que fazemos nas comissões, no plenário, mas também naquela que é a afirmação política da maioria que governa o país. E isso é um bocadinho estranho porque, apesar de tudo, um ano é um tempo razoável para nós podermos avaliar as decisões políticas que são tomadas. E a oposição, que é justamente quem nos sistemas democráticos deve fazer o escrutínio do Governo, não prescinde, como nós não temos prescindido, de avaliar em que medida é que o exercício governativo está de acordo com aquilo que era o seu pressuposto, em primeiro lugar e, em segundo lugar, com aquilo que são as expectativas que as pessoas têm relativamente ao futuro. A nossa avaliação é hoje muito clara. O país, ao fim de um ano, com esta nova maioria, perdeu oportunidades, tem crescido menos do que aquilo que aquilo que podia crescer, acrescento eu, tem crescido menos do que aquilo que era preciso que crescêssemos. Do ponto de vista económico, portanto, a nossa dinâmica está a perder gás. Do ponto de vista daquilo que são as condições de vida das pessoas, aquilo que se tem vindo a decidir, todos os dias constrói um clima que é menos positivo, sobretudo quando o projetamos para futuro. Quando, no passado, o país viveu momentos de grandes dificuldades, todos tivemos uma certa facilidade, custando muito ou pouco, de compreender a escassez dos recursos, a dificuldade de dotar os serviços públicos daquilo que eram as condições que nós aconselharíamos em circunstâncias de normalidade, todos soubemos viver com isso e, em particular, aqueles que, nos serviços públicos, fizeram quase o impossível para que as pessoas percebessem da melhor forma possível que as circunstâncias excepcionais que se viviam afetavam as pessoas por múltiplas razões, mas não as afetaria na qualidade dos serviços prestados. Mas é muito difícil, em circunstâncias de maior normalidade, compreender a falta de recursos, a falta de investimento, a falta de condições para que o Estado possa prosseguir a sua atividade com dignamente. Isso hoje é muito notório na educação, é muito notado e com muita preocupação na área da saúde e, mesmo do ponto de vista social, nós ficamos com dúvidas sobre se a recuperação que se fez nos últimos anos poderá continuar a prosseguir. É uma coisa que só saberemos daqui a algum tempo. É assim. Por exemplo, soubemos agora, através do inquérito que foi hoje divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística que foi feito ao rendimento das famílias e que nos permite, de certa maneira, avaliar as desigualdades tal como elas são sentidas pelas famílias. Sabemos hoje que no ano de 2015, no ano passado, portanto, houve vários aspectos que melhoraram face ao ano anterior e a anos anteriores. A taxa que mede o risco de pobreza melhorou. Quer dizer, o risco de pobreza, portanto, em 2015, sobretudo nos jovens, nas pessoas mais idosas já não foi assim, mas sobretudo nos mais jovens, melhorou significativamente. E isso aconteceu pelo segundo ano consecutivo e colocou-se mesmo ao melhor nível que nós tivemos pré-crise. O que quer dizer, portanto, que em 2015 nós não passámos a viver num mundo em que não há pobreza e em que não há risco de pobreza. Nós temos consciência das dificuldades que o país enfrenta, mas melhorámos relativamente a 2014 e aos anos anteriores. Isso aconteceu também através da observação da taxa que mede a intensidade de risco de pobreza. Melhorou também pelo segundo ano consecutivo. E depois, quando analisamos os dados que esse inquérito revela, sobretudo ao nível das desigualdades, todos os indicadores melhoraram. Quando comparamos o rácio de rendimentos entre os 10% que têm rendimentos mais baixos e os 10% que têm rendimentos mais altos, esse rácio diminuiu. O que quer dizer que a desigualdade extrema diminuiu também. O mesmo aconteceu, embora com menos intensidade, quando alargamos dos 10 para os 20% de rendimentos mais baixos e de rendimentos mais altos. E quando observamos a distribuição de rendimentos ao longo de todas as famílias, o índice que mede a desigualdade de rendimento entre todas as famílias, ele também diminuiu. E está mesmo, novamente, ao melhor nível que o país sempre teve pré-crise. Isto são boas notícias. Evidentemente que quem queira ver más notícias nos resultados deste inquérito também lá encontrará. Existe risco de pobreza. Esse risco até aumentou entre os mais idosos. Isso não é satisfatório. E nenhum de nós irá, com certeza, dizer que a situação do país em 2015 era excepcional. Mas o que nós queremos saber é se as coisas vão correndo para melhor ou se correm para pior. Quando correm para melhor, nós ficamos satisfeitos por estarmos, como se costuma dizer, no bom caminho. Já tínhamos tido notícias dessas do lado da educação. Houve ali praticamente duas semanas em que conseguimos ter relatórios externos credíveis que mediram resultados dos últimos anos. E esses resultados também eram positivos. Nós sabemos, quando olhamos para a educação, o abandono escolar precoce diminuiu e diminuiu fortemente. Felizmente, nos dois últimos anos, a taxa de retenção escolar também baixou, o que é bom, porque a gente não quer que os alunos passem de ano sem saberem nada, administrativamente. Queremos que eles possam passar com um nível de exigência, sabendo aquilo que são as metas curriculares que estão estabelecidas. Com certeza que sim. Quando eles passam mais do que passavam antes com estes resultados, sabendo, isso é bom, ficamos satisfeitos. Se estes resultados eram bons, e esse é o ponto crítico nesta observação, significa que as políticas não podem estar todas erradas. Pelo contrário, podemos querer discutir se há mais mérito ou menos mérito nos resultados que foram obtidos por parte das políticas que foram seguidas, das políticas públicas. Mas não podemos fazer a inversão, dizer, não, as políticas foram más, mas os resultados foram bons. Isso não faz sentido. Ora, uma vez que muitas das medidas de orientação política, de política pública, que estiveram também na origem destes bons resultados que fomos alcançando, estão a ser revertidas, dir-se-á. Bom, se medidas que tinham bons resultados estão a ser removidas, provavelmente será de esperar que os bons resultados possam não prosseguir. E eu penso que essa é a parte que, manifestamente, hoje é preciso convir que não correu bem durante este ano. Muitas das coisas que foram decididas pelo Governo e pela maioria que o suporta resultaram de entendimentos entre os partidos, não resultaram de nenhuma avaliação dos resultados, isso seria mais conforme a uma sociedade desenvolvida. Quem quer que esteja no Governo, haja ou não haja descontinuidade partidária nos governos, aquilo que se espera, numa sociedade madura, evoluída, é que se possa avaliar os resultados. Aquilo que está bem prosseguir, aquilo que não está a dar bons resultados, alterar. É assim. Nós, se estivéssemos no Governo, estaríamos a fazer a mesma coisa relativamente às políticas que nós prosseguimos no passado. Ninguém fica preso eternamente a uma determinada política. Ela tem pressupostos, é preciso verificar se as consequências são boas ou não são. Se são boas, prosseguir. Se não são boas, corrigir. É assim. Hoje, o Governo e a sua maioria faz guinadas de políticas públicas, não em função dos resultados que se observam, mas em função dos preconceitos políticos que existem. Ora, esse é um mau princípio e é um mau conselho para quem está a tomar decisões. É por isso que, quando nós hoje nos comparamos com outros países, com Espanha, com a Irlanda, que eram os países com os que gostávamos de nos comparar, quando nos comparamos com esses países, ficamos um pouco preocupados, porque vemos que esses países crescem muitíssimo mais do que nós, enfrentando mais ou menos a mesma conjuntura europeia, internacional, não é muito diferente, passaram por processos parecidos com os nossos, portanto, são países com quem faz sentido fazermos alguma comparação, porque é que eles crescem o dobro e o triplo de nós e enfrentam custos de financiamento que andam pela metade, às vezes pela terça parte, daqueles que nós enfrentamos. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ora, como nós temos vindo a chamar a atenção, o que não está bem é aquilo que é demasiado notório, são as opções de política que estão a ser prosseguidas. Ora, faz sentido dizermos, portanto, que se 2017 mantiver este perfil, então, nós não estaremos no Natal de 2017 com melhores razões para comemorar o ano político que então terminará. era preciso que alguma coisa de diferente pudesse ocorrer daqui até lá para que esperássemos melhores resultados, como eu estou convencido que podemos atingir. Não há nenhuma razão para que Portugal não possa atingir melhores resultados, não possa melhorar o seu rendimento, não possa melhorar a criação de emprego, não possa intensificar o crescimento da economia. Agora, para isso, é preciso ter as políticas corretas. Aquilo que este governo e esta maioria nos têm prometido não são alterações de escolhas políticas que possam conduzir a resultados melhores. é patente na informação que foi ontem disponibilizada, em termos de previsão. Aqui, a previsão não é a minha. Insisto nisso. É a previsão do Banco de Portugal. Eu, normalmente, não faço grandes previsões, pelo menos em público, mas nunca deixo de avaliar os resultados e de medir os resultados das políticas que são prosseguidas. Mas o Banco de Portugal fez uma previsão. E a previsão que fez é que, de acordo com as políticas que são conhecidas, se tudo, portanto, continuar a correr da mesma maneira que está implícito, quer no Programa de Estabilidade, quer no Orçamento de Estado para 2017, então, em 2019, a economia portuguesa ainda não terá crescido mais do que em 2015. O que é, julgo eu, totalmente insatisfatório. Se esta previsão se vier a concretizar, alguma coisa de errado se passa. Significa que, em vez de estarmos a impulsionar a recuperação que se vinha sentindo no país desde 2014, aquilo que estamos a fazer é apontar para uma morte lenta. Ora, isso não é aquilo que nós precisamos. Nós precisamos, de facto, de escolhas de políticas diferentes que nos possam trazer resultados diferentes daqueles que nós pudemos medir ao final deste ano. É este governo capaz de escolher políticas muito diferentes destas que têm vindo a executar. Podia-se, em termos abstratos, colocar a questão, uma vez que toda a gente diz que os acordos que estiveram na origem deste governo estão praticamente cumpridos. E que, portanto, um novo acordo poderia ser desenhado a olhar para o futuro. Ora, um novo acordo que pudesse vir a ser encontrado entre estes partidos que suportam o governo devia ter por base a avaliação dos resultados daquilo que produziu o acordo anterior. Nós aguardamos com serenidade que o governo possa fazer essa avaliação. A nossa não é positiva. A minha ideia é que se o governo se mantiver neste tom que é o basicamente andar a querer rever a história passada, como dizia muito bem o líder parlamentar, e depois persistir nos fatores que enfraquecem e vulnerabilizam a economia portuguesa e a sociedade portuguesa, então o governo não tem capacidade, não tem, como se costuma dizer, um golpe de asa para se reinventar, para rediscutir um acordo diferente que esteja mais ao nível daquilo que são as necessidades e as expectativas das pessoas. E antes, pelo contrário, aquilo que parece é que agrava essas perspetivas. Eu, quando ouço alguns membros do governo, e ainda recentemente isso aconteceu, aconteceu com o secretário de Estado, aconteceu com o primeiro-ministro, aconteceu ainda hoje com o ministro Vieira da Silva, em que se insiste em temas como o da renegociação da dívida portuguesa, em tempos que são tempos em que os mercados andam agitados e em que a volatilidade é maior e em que, portanto, a penalização para o financiamento, quer do Estado, quer da banca, quer da economia, pode ser mais elevada, observações desta natureza equivalem às ações de pirómanos. Eu acho que o governo, quando aceita em circunstâncias destas pronunciar-se nestes termos sobre estas matérias, se está a comportar como o pirómano, que está a deitar fogo àquilo que tem à sua volta. Ora, eu acho que devia haver uma contenção muito grande por parte do governo a tratar matérias desta natureza. Eu ainda compreendo que o Partido Comunista Português ou o Bloco de Esquerda, até para ajudar a simular um pouco a sua diferença face à solução do governo, queira insistir nestes temas. porém, se os nossos credores, se os agentes financeiros valorizarem este tipo de abordagem, achando que ela faz caminho dentro do governo, evidentemente que isso não pode ter consequências positivas para a situação do nosso país. Eu direi, portanto, que excusam depois de vir contar outra vez a história da carochinha, de que a culpa foi do terrível governo anterior, porque o governo anterior não tem nada a ver com isso. Quem está a deitar fogo, a atear pequenos fogos todos os dias nestas matérias, não somos nós. É quem está no governo. O mesmo aconteceu com a Caixa General de Depósitos. De tal maneira que nós tivemos de usar de um direito protestativo para criar uma comissão parlamentar de inquérito, tal a recusa do governo em responder com transparência e seriedade às perguntas que são feitas, embora depois canalize pela comunicação social informação que nós não sabemos se é válida ou se não é válida, fazendo deste tema uma arma de arremesso político. Querendo, portanto, dizer, se aqui alguma coisa correr mal, olhai, isto tem que ver com o passado, não tem que ver connosco. Não é uma forma séria de tratar o país. Queria, apesar de tudo, dizer que acho que a função que o PSC tem vindo a desempenhar é uma função adequada. Temos alertado para os riscos, temos apontado aquilo que é o nosso caminho para o país e que é, como está comprovado, um caminho que gera melhores resultados do que estes que nós estamos a conhecer com o atual governo. A nossa função, portanto, de oposição é uma função essencial, construtiva, porque não ficamos só, como se costuma dizer, pelo enunciado das matérias, apresentamos propostas, muitas delas são chumbadas liminarmente, sem sequer haver discussão, mas a gente não apresenta propostas para satisfazer o governo ou a maioria que o apoia, apresentamos propostas porque é esse o nosso dever perante todos aqueles que nos elegeram. E esses que nos elegeram sentir-se-ão representados, com certeza, com a forma como o PSD tem vindo a exercer a sua função de maior partido português e de maior partido da oposição. O que eu desejo, sinceramente, é que nós possamos continuar a fazer esta afirmação do que é o nosso caminho sem nenhum receio de ter alguma vez a ideia de que aquilo que defendemos pode não agradar a toda a gente a cada dia que passa. eu disse muitas vezes e aqui são todos testemunhas nós não governamos quando governamos a olhar para as sondagens hoje não fazemos oposição a olhar para as sondagens. Se houver melhores ideias do que aquelas que nós temos tido nós somos como se costuma dizer compradores. Uma boa ideia vale por si próprio. Nós não estamos a compradores de outros princípios e de outros valores. os princípios e os valores que são nossos mantêm-se cá e não os trocamos para agradar a A, a B ou a C. Quem com tanto pragmatismo está disponível para substituir os seus princípios e valores na prática não inspira confiança. É uma questão de tempo e como ontem ouvi e muito bem militantes com grandes responsabilidades no PSD em Porto Alegre recordar já Sá Carneiro dizia que a política sem risco não vale a pena é uma chatice mas sem ética é uma vergonha e nós nunca nos esquecemos desta máxima do nosso fundador. Os nossos princípios portanto não estão no mercado das sondagens e não estão disponíveis para melhorar a nossa performance parlamentar em função daquilo que dá mais jeito ao governo em cada semana. Os nossos princípios e os nossos valores são os nossos e é por eles que nos batemos. Quero terminar desejando-lhes realmente a todos deputados aos nossos colaboradores um bom Natal e um bom ano de 2017. A última vez que estivemos aqui nesta sala é verdade a última vez que estivemos aqui nesta sala foi justamente para um encontro de final de temporada parlamentar antes do verão e desejei a todos umas boas férias. Recordo-me que depois à saída a comunicação social nunca captou nada disto desta vez vai ter a possibilidade de captar. Quando saí despedi-me de dois ou três colegas desejando-lhes que passassem umas boas férias e que retemperassem bem as suas forças porque a partir de setembro isto ia ser o diabo. E as teorias extraordinárias que se construíram à volta desta minha perdição. Desta vez para a comunicação social eu gostava de fazer uma outra perdição até para não desencantar aqueles que acham que eu cometo gafes a mais. É importante não desiludir. É importante não desiludir. Desta vez eu desejo-lhes um bom Natal e que nos possamos reencontrar logo em Janeiro esperando eu que por essa altura possamos ser visitados pelos três Reis Magos. Julgo que Baltazar Julgo que Baltazar Belchior e Gaspar nos visitarão por Janeiro para as janeiras para nos dar a boa nova. Que a boa nova pudesse ser diferente no país era o meu sincero desejo. Mas isso não depende só de nós está um pouco para além de nós mas no que depender de nós nós faremos de 2017 um grande ano para Portugal e para os portugueses. Um abraço.